Qual a diferença entre crítica e ataque? A diferença básica entre crítica e ataque é que crítica é algo sistemático, avaliativo, em que jamais quem emite uma crítica ataca o outro. Não leva para o pessoal, não pessoaliza, não baixa o nível, não desqualifica o outro. O ataque, sim, o ataque que também podemos dar o nome de lacração. É o que impera hoje no debate político. É o que Bolsonaro fez para se eleger em 2018. Crítica eu entendo como muito importante. Agora, esse negócio de lacração é dispensável. É o que faz as pessoas de bem de fato se afastarem da política. Quiser me criticar, se posicionar contra, tudo isso faz parte do processo, porque a democracia prevê a diversidade de opiniões. Agora, o que eu não vou aceitar, e não aceito de qualquer lado, de direita, de centro, de cima, de baixo, é lacração. E é o que tem feito as pessoas se afastarem da política cada vez mais. Porque a lacração desqualifica, deslegitima o outro, e é a si próprio. Porque quem pensa que ganha com a lacração, no fundo, é um grande perdedor, porque não consegue dialogar com o trânsito livre das ideias. E quem não consegue dialogar com o trânsito livre das ideias, é porque não entende a essência do que é ser democrata. E quem pensa que ganha também, temamente, deviation do que é ser democrata. E se faça realmente!